Olá amigos, você que acompanha o canal Belezas do Sertão, voltamos aqui com novas imagens do açude araras, estamos aqui mostrando a sangria do açude, chegamos aqui a um ponto aqui onde formam algumas cachoeiras, olha como é maravilhoso esse cenário, mas ao fundo ali a água escorrendo no escama-peixe, aqui forma a junção da água que desce lá das piscinas lá no início, com a água que vem aqui desse lado. Como percebemos aqui, é uma parte que a água escorre com bastante força, e bem interessante para a gente ver aqui, imagem muito bonita mesmo. Vamos agora um pouquinho ali mais à frente para a gente ver como que está ali no pé do escama-peixe, vamos dar uma verificadinha lá, gente aqui mais próximo, olha como está bonito de se ver esse paredão, uma coisa mesmo maravilhosa de se ver. aqui abaixo, vou mostrar aqui para vocês, o escoramento da água, a água desce aqui em uma velocidade muito grande, como observamos agora, a gente vai observando aqui, vai aproximando ali, temos um espaço ali que a gente consegue chegar bem próximo, da parede, vamos aproximando aqui, percebemos aqui que hoje, ela está mais forte, vamos dar uma conferida lá nas récuas de medição, e ela continua a aumentar, hoje está com 25 centímetros, ontem, tínhamos 21, um aumento aí de 4 centímetros, e apesar de toda essa água escoando aqui pelo sangradouro do açude, ele segue aumentando, e a tendência aí, se continuar da forma que está chovendo praticamente quase todos os dias, ele vem aumentar ainda mais, ele vem aumentar ainda mais. Hoje, esse domingo, como percebemos, temos inúmeros visitantes, a gente vai aproximar mais para esse lado, a gente vai aproximar mais para esse lado, e vai aproximar mais para esse lado, aqui, algo mesmo magnífico de se ver, maravilhoso mesmo. gente, vamos ficando por aqui, penso a você que se inscreva no canal, deixe seu like, e até a próxima gente, voltamos a qualquer momento, com novas informações e imagens do Acilio Araras.